A paz do Senhor queridos, café com a missionária Norma Sonnelli, falando pra você alguma mensagem vinda diretamente do céu para o seu coração. O intuito é evangelizar, é falar as boas novas para os ouvintes que nos escutam e dar também uma palavra de ânimo, de reforço na sua fé para você que já é evangelizado, que já tenha Cristo como seu Salvador. Porque o nosso principal objetivo é alcançar vidas. Nós queremos deixar aqui pequenas mensagens para vocês, para que vocês possam sentir como é ter Jesus na vida e como é passar por momentos difíceis com Ele. Então eu queria convidar você a ler comigo Romanos, no capítulo 10 e no versículo 15. E o que é evangelizar? Evangelizar é exatamente ajudar alguém a encontrar a Cristo. Jesus antes de subir ao céu, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então o nosso dever, a nossa obrigação é falar desse ide de Jesus para você. É anunciar a você o amor de Deus por você que foi tão grande que enviou Jesus para te dar a paz, para te dar comunhão com Ele, para te garantir a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse João 3 e 16 é o maior anúncio que nós podemos fazer para o seu coração. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Foi tão grande o amor dEle que o escritor não teve palavras para substituir ou para dar um adjetivo, para dar uma qualificação a esse amor. Que Ele usou a palavra tal, de tal maneira. E lembre-se que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós vamos estar juntinhos, até a próxima se Deus quiser.